E aí, hoje vou mostrar pra vocês um lugar pra fazer bestiário, sendo Free Account no Tibia, saindo aqui pela esquerda de Carlin, nós vamos aí até Ghostlands. Ghostlands é uma hunt muito antiga no Tibia, bem antiga mesmo. E nela aqui você vai encontrar algumas criaturas como Ghoul, Demoesqueleto, Esqueleto e outros bichos. Bom, aqui então já estamos em Ghostlands, e aqui tem alguns buracos pra você entrar mais ao sul aqui, tem um buraco que vai ter Ghoul, Esqueleto, esses bichos aí, Esqueleto Warrior, Poison Spider entre outros. Um lugar muito bom pra quem acaba de chegar em Main e já vir o Paik, vai fazer uma XPzinha boa pra esse level aí. Tem que tomar cuidado porque tem um lugar aqui que tem uma GS, e se você descer lá, você vai ter que matar ela, ou morrer pra ela. Bom, então aqui, nessa parte tem o Demoesqueleto, um Ghoul, aqui embaixo eu acredito que vai ter, não sei se vai ter aqueles Stalker aqui ó, que tem Stalker. Então é um lugar no Tibia aí pra você fazer Bestiário, de Stalker também. Aqui tem os Ratinhos. Muitas criaturas fracas aí que qualquer um consegue fazer o Bestiário. Golzinho. Vamos ver aqui pra esquerda. Golzinho. Eu achei que ia ter mais Stalker aqui. Sliminha, vamos ver o que tem lá pra cima. Eu achava que aqui tinha bastante Demoesqueleto, mas acho que é em outro buraco que vai ter. Aqui tem mais Ghoul e esqueletinho mesmo. Olha aqui que tem mais. E pra direita aqui é a parte final dessa Hunt. Pra quem gosta de matar Ghoul, é um bom lugar. Quando eu jogava muito antigamente eu gostava, só que eu acho que essa Hunt não era desse tamanho aqui na época. Era bem menor. Beleza. E aí tem outros buracos também aqui em Ghostlands. Vamos subindo aqui. Tem o Sul ali, que se eu não me engano é ali que fica a GS. Mas faz muito tempo mesmo que eu não venho aqui. Então só vou ter certeza se eu vier aqui. Pra esquerda aqui vai ter um monte de Escorpião. Um bom lugar pra fazer Bestiário de Escorpião. Se você vier aí num dia de Rapid Rasp. Tem muita que só tem Escorpião. Level baixo tem que vir aqui com esse Anapox, mano. Senão você tá perdido. Level baixo que eu digo é level 8 mesmo. Muito Escorpião, velho. Aqui tem mais alguns bichos. Aqui tem Demo Esqueleto. E aqui embaixo é um buraco um pouco mais perigoso aí dependendo do seu level. Porque tem vários bichos aí. Então dá pra você fazer Bestiário de muita coisa aqui nessa Ghostlands. E talvez esse lugar aqui seja o melhor pra fazer o Bestiário de Escorpião. Se bem que lá em Venori também tem um lugar muito bom com Escorpião lá. Na antiga entrada dos Dragon lá. Tinha bastante Escorpião, pelo que eu me lembro. Aqui pra direita vai ter... Acho que a GS que eu falei que você desce ali e fica preso se você descer. Então eu recomendo que você não desça ali. A soma GSzinha, você não vai querer fazer Bestiário de GS aqui. Aqui a gente vem pra cima. Mata aqui tudo. Vamos subir ali um outro buraco. E... Aqui a gente sobe novamente. Aqui tem um outro buraco também pra esquerda. Onde vai ter Ghoul nesse andar aqui, Esqueleto. E tem um andar pra você descer. Aqui tem mais Ghoul. Aqui vai ter Fire Devil também, ó. E... Aqui tem Slime. Slimezinha. Esse lugar aqui não tem muita coisa não. Mas tem um buraco ali pra cima que tem bastante Demon Esqueleto. Bastante mesmo. Aqui você acaba nesse buraco, desce. E aí você desce aqui mais. Aqui vai ter Ghoul e... Scorpion. Então... E aqui já tem alguns Demon Esqueleto já pra você... Tá eliminando aí, né? Mas ele... Bastante Demon Esqueleto aqui pra você fazer o Bestiário. Sendo Free Arcaut. E Ghoul. Bom, então é isso. Essa foi a dica de hoje, Ghost Lens. Se você gostou, deixa o like e se inscreve aí pra receber mais vídeos de Tibia. E até mais. E até mais.